E aí pessoal, essa aqui é a Estrada Bonita. Ela fica aqui na cidade de Joinville. Se eu não me engano é 16 quilômetros de Joinville que fica aqui, esse local. Ali na frente tem uma ponte bem bonita de madeira, a gente vai passar ali por ela. Vamos acompanhar aí essa estrada bonita aqui em Joinville, em Santa Catarina. E aí 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 Obrigado.